Este homem é conhecido como o maior protetor de cães de Pequim. Durante campanhas do governo em que os animais de grande porte e não registrados são capturados pela polícia, este policial, que prefere não mostrar o rosto, resgata os cachorros apreendidos por seus colegas. Eles são certamente abatidos, porque há muitos cães capturados todos os dias. Eu conheci um homem responsável por este trabalho em Pequim e ele me disse que eram 250 animais apreendidos por dia. As campanhas do governo têm gerado pânico entre os donos de cães. Muitos só passeiam com seus animais de estimação durante a noite ou no início da manhã, quando há pouca fiscalização da polícia. As autoridades chinesas dizem que a repressão é para diminuir o número de raças perigosas, especialmente aquelas com mais de 35 centímetros de altura. Alguns cães de grande porte são dóceis e alguns cães de pequeno porte podem morder as pessoas, então essa política realmente não faz sentido. Pequim é hoje uma cidade com um milhão de cães registrados e com um crescente movimento pelo direito dos animais. Nós simplesmente não sabemos como estes cães acabam. Eles podem ser vendidos para extrair o óleo para cremes faciais, ou alimentar os tigres no zoológico, ou mortos com gás tóxico, ou vendidos para peles. Nós simplesmente não sabemos. Liu diz que os donos de cães registrados merecem mais transparência, especialmente porque eles são obrigados a pagar taxas anuais para registrar seus animais de estimação. O governo chinês também não divulga a quantidade de animais apreendidos nestas campanhas, mas os ativistas dizem que este número cresce todos os anos e que eles estão dispostos a lutar para garantir a vida dos animais. O governo chinês também não divulga a vida dos animais.